Depois que todos os animais entraram na arca com Noé e sua família, uma tempestade muito forte veio. Choveu sem parar por 40 dias e 40 noites, cobrindo o planeta inteiro com água. Dentro da arca, a convivência parecia tranquila entre os animais, mas Lúcifer já estava lá com Thali, a esposa de Khan. Ele planejava usar os dois para espalhar sua maldade para as gerações seguintes. Noé enviou uma pomba para encontrar terra. Depois de dois meses, a arca finalmente parou em terra firme e Deus disse para Noé e sua família saírem da arca. Os animais saíram em pares, e um belo arco-íris apareceu no céu como um sinal de Deus para Noé e toda a humanidade. Deus disse a Noé que Khan e seus descendentes se distanciariam dele com o tempo. Khan se tornou rebelde e desrespeitoso. Quando viu Noé completamente bêbado e nu, em vez de ajudar como fizeram sem Jafé, Khan zombou e humilhou Noé. Ele criticou Noé por seu estado lamentável e questionou a escolha de Deus em tê-lo escolhido. No dia seguinte, depois de se sentir melhor, Noé ouviu novamente de Khan sobre o quão mal estava, parecendo os que bebem muito na cidade de Enoque. Jafé tentou suavizar a discussão e repreendeu Khan, dizendo que ele estava desrespeitando Noé. Mas Khan continuou rindo e zombando de Noé, sem mostrar nenhum respeito pelo pai. Noé, furioso, lançou uma maldição sobre Khan e toda a sua descendência. Ele disse que Khan seria amaldiçoado pelo que fez e que sua linhagem seria serva da linhagem de Sem e Jafé. Khan ficou indignado e tentou pedir ajuda à sua mãe, mas Noé permaneceu firme em sua decisão. Decidido, Khan optou por se afastar do lugar onde a família estava morando e partiu com Thali, dizendo que seus descendentes não seriam servos de ninguém. Mas Khan não conseguiu escapar da profecia de Noé. Ele acabou tendo um filho chamado Cuxi, que seria o pai de Nimrod. Nimrod teve a ideia terrível de construir a Torre de Babel, o que enfureceu Deus. Isso foi um resumo da série Gênesis, na fase do dilúvio. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri